Pai, Filho e Espírito Santo, nas horas de Deus amém. No começo do trabalho são palavras que convêm. Penso que eu dizendo assim não é ruim para mim, nem que abagrava ninguém. Meu bom dia, meu abraço para o povo alagoano, pernambucano e sergipano e para o povo brasileiro. A participação do sonfoneiro chegou agora. Com Deus e Nossa Senhora, vamos atravessando o mundo em mente do segundo. O forró está na hora. Na minhoturia, o forró no breve. Esse forró é da minhoturia. E nós que fazemos a história da música popular brasileira, especialmente a música nordestina, a gente tem o prazer de mostrar um pouco do nosso trabalho. Luiz Gonzaga, Genuaro, Dominguinhos, Sivuca, Emeto Pascual, de Lagoa da Canoa, nas Alagoas, e outros grandes começaram com esse instrumento aqui, o Oito Baixo, que está quase em extinção. Mas aqui em Arapiraca, nas Alagoas, nós estamos dando aula aos jovens de sonfona, como você está vendo aqui as sonfonas, e também de Oito Baixo, para que não deixem morrer essa tradição que é muito bonita e é muito nossa. Mais uma puxada da minha autoria, na varanda da fazenda do velho meu pai. Belarmino Acaspezerra, seu velhinho. Belarmino Acaspezerra, seu velhinho. Esse é o nosso estilo de tocar o verdadeiro Oito Baixo, o pé de bode natural, e que Gesso Filho, o rei dos Oito Baixo do nosso país, foi o primeiro a gravar com Oito Baixo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Alagoando de Penedo, nas Alagoas, e a puxar. Gesso Filho era essa aqui. Isso é uma demonstração que a gente está fazendo, para mostrar o nosso trabalho no Oito Baixo. Eu comecei aos 17 anos, 16, 17 anos já, meu pai fazendeiro, morando no interior, e não queria que a gente entrasse no mundo da música, porque dava muita maloqueiragem, muita brincadeira, muito forró, e ele queria ver, eu ficava trabalhando na enxada, na roça. Eu trabalhava no sítio Ginipapo, 6, 8 horas, 9 e 10, muitas vezes cortei até os pés, e não botava nenhum esparadapo. A minha roupa ficava um farrapo e a enxada molada tinha brilho. Lampiquei sem tirar o pé do trilho, ajuntei os garranchos com a vara, broquei mato, queimei, fiz coivara, cavei cova da cinza e plantei milho. Era gente igualmente numa feira, trabalhando na casa de farinha, no café das 6 horas sempre tinha bacalhau com batata e macaxeira. Numa roda pesada de madeira, eu também puxei muito a manioca. Fiquei fino igual uma taboca, botei lenha no forno e misti massa, fumaça, sufocado no fogo e na fumaça, fiz farinha, beiju e tapioca. Para tomar com café de manhã é muito bom, nas fazendas, nos cintos, nos povoados.